E neste mês em que muita gente pratica a solidariedade, as obras sociais Irmã Dulce precisam de ajuda. É que houve queda nas doações, mas a instituição busca alternativas para dar continuidade aos trabalhos. Irmã Dulce dos Pobres, Uma Santa do Nosso Tempo. Esse é o título do livro escrito por Maria Rita Pontes, sobrinha da primeira santa brasileira. A versão atualizada da obra, publicada originalmente em 1983, tem como principal objetivo arrecadar recursos para diversos projetos sociais. Direitos laborais foram 100% cedidos à obra para a sustentabilidade das obras. Santa Dulce dos Pobres foi canonizada no dia 13 de outubro de 2019 pelo Papa Francisco. Seu legado de amor e assistência aos mais pobres se propaga até hoje por meio das obras sociais Irmã Dulce. As obras ficaram conhecidas por abrigar um dos maiores complexos de saúde do Brasil, com atendimento de graça. Anualmente são realizados mais de 2 milhões de procedimentos ambulatoriais. Além disso, são oferecidas assistências em mais 21 núcleos. A saúde integral do idoso, da pessoa com deficiência, da pessoa em situação de rua, pacientes oncológicos, pacientes em uso de drogas psicoativas, crianças em situação de vulnerabilidade social. O projeto, a sobrinha da Freira Baiana, salientou que reafirmar os ensinamentos e valores do Anjo Bom da Bahia é a prioridade. O foco de Irmã Dulce sempre foi transformar vidas, resgatar pessoas que estavam à margem da sociedade. E é isso que a gente procura continuar fazendo e disseminando os valores que ela nos deixou. O que é a gente procura começar a dizer o quadril de saqu 대해서? É isso que a gente procura, Dr. Brad Ramosa, hoje a gente procura.